Pai do Céu Me ajude a levar minha cruz A viver nesse mundo imundo E mostrar pra esse mundo que eu Eu sou uma luz Pai do Céu Por mais que eu tente acertar Mas eu erro Me perdoa, mas não sou de ferro É difícil Tão difícil aprender A viver Pai do Céu Me disseram que o mundo é uma escola E eu venho pedir-te agora Me ajuda Me ajuda Me ajuda a fazer a lição Pai do Céu Me perdoe Me perdoe, embora eu não mereça Dá-me forças pra erguer a cabeça E eu te prometo E eu te prometo Prometo que vou acertar Me ajuda, me guarda, me ampara Me sustenta e me prepara Pra quando teu filho voltar Pra quando teu filho voltar Pai do Céu Por mais que eu tente acertar Por mais que eu tente acertar Mas eu erro Me perdoe, me perdoa Me perdoa, mas não sou de ferro É difícil É difícil Tão difícil aprender A viver Pai do Céu Me disseram que o mundo É uma escola E eu venho pedir-te agora Me ajuda Me ajuda Para fazer A lição Pai do Céu Me perdoe, embora eu não mereça Dá-me forças pra erguer a cabeça E eu te prometo Prometo que vou acertar Me ajuda, me guarda, me ampara Me sustenta e me prepara Pra quando teu filho voltar 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 Pra quando tu és